Uma vantagem mais tranquila, se emitir uma folga maior, agora tem que brilhar. Olha a ofência, grande lance individual da ofência. 34 para o Brasil, 29 para a seleção, a gente tem que tomar que a ofência quase tomou ali. 39. 34, 29. Roubou a ofência, hein? Ela deu um tapinha por trás ali. 30, 80, pode acertar de 3, a gente escolhe 2, mais 2, mais 2, Brasil, 36, 29.